Salve, salve galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e é claro, com alegria de ter você, audiência certinha, muito correta aqui na Boas Novas com uma programação sempre benção aí pra sua vida. No programa de hoje, Grandes Debatedores, eu começo com ele que é pastor e diretor executivo da Rádio Betel FM aqui no Rio de Janeiro, meu amigo Orsino Filho. Uma honra tê-lo aqui, Orsino. Obrigado, Lincoln. Também estou feliz de poder retornar aqui e participar com você. Obrigado pelo convite. Legal. Ele é bispo da Igreja Pentecostal Missionária Vida em São João do Miriti, aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo também, o bispo Edmundo Paulino. Uma honra tê-lo aqui, bispo Edmundo. O prazer é todo meu, Lincoln. É um prazer estar com vocês aqui e podermos compartilhar nesse programa. Ele é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura. Já a figurinha marcada aqui. Meu amigo também, Níger Martins. Muito obrigado pela presença, Níger. Eu também que agradeço. Um abraço aos colegas aqui, aos telespectadores. Que seja benção o programa aí. Amém. Ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz. É teólogo e músico. Grande brother, meu amigo. Pastor Del Cordeiro. Obrigado pela presença, Del. Prazer estar aqui, Lincoln. Contigo mais top ainda. Muito bom. Muito bom. Prazer mesmo. Um abraço aí pro André, né? É, um abraço pro André aí, rapaz. O André tá só na tranquilidade. Relaxando. Legal. Um abraço aí, André Câmara. Que é o piloto aqui do Antenados na geral. E hoje a gente tá aqui pilotando o Antenados com a maior alegria, a maior prazer. O nosso assunto hoje tem muito a ver com essa questão de estar no centro da vontade de Deus. Eu acho que em tempos modernos, contemporâneos, entender, estar no centro da vontade de Deus é um desafio muito grande pras nossas vidas. E é o tema que a gente vai conversar hoje. Eu começaria com uma pergunta. Como posso saber qual é a vontade de Deus pra mim? Quem pode começar? Vamos lá. Deixa eu começar. Eu acho que é uma questão muito íntima, pessoal, né? Porque existem muitas pessoas que pensam que estão na vontade de Deus, né? E fica sempre aquela incógnita. Até onde é a vontade de Deus, até onde é a vontade da pessoa, e até onde a pessoa está, onde as pessoas gostariam que ela estivesse. Eu acho que estar no centro da vontade de Deus, primeiramente, a pessoa tem que conhecer Deus. E aí, como é que eu vou conhecer Deus, né? A partir do meu relacionamento pessoal e direto com Ele. E aí você tem a condição de saber se você realmente está no centro da vontade de Deus, ou se você está fazendo a tua vontade, ou se você está onde as pessoas gostariam que você estivesse. E aí o cara fica sempre nessa coisa. Eu tive uma experiência, bem no início do meu ministério, que foi crucial pra mim. Chegou um momento, Deus começou a me dar algumas visões, algumas coisas, para a minha vida ministerial, eu fiquei numa dúvida muito grande. até onde era a minha vontade e até onde era a vontade de Deus. Porque você começa, as pessoas começam, as pessoas próximas a você, começam a colocar algumas dúvidas. Pô, cara, será que é isso mesmo? É essa direção que você está indo e tal? E aí um dia, eu com Deus, não questionei, não comentei nada com ninguém, mas eu fiquei em dúvida. E aí Deus falou comigo diretamente, meus servos, os projetos que estão em ti são meus. Fui eu quem coloquei no teu coração. Então, daquele momento em diante, eu fiquei em paz, sabe? Com relação a isso. Mas acontece muito, né? Às vezes você fica naquela, será que isso aqui é realmente Deus? Até onde é a minha vontade? Mas é muito bom quando você está seguro de que você está no centro da vontade de Deus. Eu só queria dar uma, assim, uma desmistificada nessa questão. Então, eu vou falar por mim, minha experiência pessoal. Quando eu me converti, eu já ouvia muito falar sobre o centro da vontade de Deus. Toda vez que eu ouvia falar do centro da vontade de Deus, é que eu me assustava. Eu nunca vou estar no centro da vontade de Deus. Porque tudo era assim, tem que renunciar a todos os prazeres, tem que ir para o meio da África. Por favor, nada contra quem vai para o meio da África. Não estou fazendo nenhum comentário negativo sobre isso. Não é isso. Só estou dizendo que não necessariamente o centro da vontade de Deus para mim tem que ser algo grandioso. Tem que ser algo chamativo. Extraordinário. Extraordinário. Isso me preocupa muito. Porque o centro da vontade de Deus para mim pode ser o melhor pai que eu posso ser. O melhor marido que eu posso ser. O melhor pastor que eu posso ser. E se não fosse pastor, o melhor cristão que eu posso ser. Parece que ser o centro da vontade de Deus. Você tem que ser alguma coisa... Em que você tem que abrir mão de toda a sua vida. Indiana Jones é evangélico, né? Eu estava entrando para a faculdade. Isso me assustou. Estou falando de coração aqui. Isso me assustou. Porque eu estava entrando para a faculdade. E aí toda vez que eu li um estudo, parecia que eu tinha que abandonar a faculdade. Eu tinha que rejeitar todos os desejos do meu coração. Enquanto você vê lá, quando pergunta para Jesus, Jesus, qual é o mandamento? Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor, Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse já está a linha da essência do centro da vontade de Deus. É claro que eu respeito perfeitamente a vontade de Deus específica para a sua vida. Claro que sim. Mas só quero dar uma baixada na bola aqui, preocupado com o telespectador, porque tem muita gente que está no centro da vontade de Deus, achando que não está, porque não é missionário na África. Porque não abandonou. E me preocupa ainda, desculpa prolongar aqui, isso aqui não é um monólogo, me perdoe. Assim, mas me preocupa também com essa coisa, assim, de que para ser no centro da vontade de Deus, é como se eu tenha que renunciar a qualquer coisa, a tudo, porque senão não é a vontade de Deus. Por que a vontade de Deus não pode se cumprir? Eu fazendo minha faculdade, eu sendo um bom pai, e por fim, para finalizar aqui a minha primeira intervenção, como posso estar no centro da vontade de Deus, se eu seja onde quer que eu esteja, se a minha esposa em casa está amargurada, se meus filhos estão rejeitados. Então, assim, vamos trazer aqui para o nosso quintalzinho, para Jerusalém, porque o centro da vontade de Deus começa na minha casa. Se eu não for bom pai, me perdoem. Se eu não for bom pai, se eu não for bom filho, se eu não for bom marido, posso ser qualquer coisa, mas não estou sendo a vontade de Deus. Agora, isso que o Níger coloca, se aprofundando com os irmãos, esse primeiro bloco de debate, o centro da vontade de Deus, pegando o gancho da fala do pastor Níger, não tem a ver com essas funcionalidades minhas na sociedade? Será que o meu chamado também não tem a ver com isso? O que vocês acham? Sim, com certeza. Eu estava me lembrando aqui daquela história do filho e do pai, dos dois filhos e o pai, quando o pai está no leito de morte, e aí os dois filhos, um odeia o pai e quer que o pai morra, e o outro ama o pai e está orando a Deus para que o pai viva. Só que a vontade de Deus, ele vai levar aquele pai, aquele pai vai morrer. Então, o filho que quer que ele morra, quer aquilo que Deus quer, só que o odeia. E o filho que quer que ele fique vivo, quer aquilo que Deus quer que ele queira, que é o amor ao seu pai. Então, isso são as duas vontades de Deus, aquela que ele decretou, é o que vai acontecer, e aquela que é perceptiva, que tem a ver com os preceitos de Deus. Então, um filho está alinhado à vontade decretiva de Deus, onde Deus decretou que o pai ia morrer, e o outro está alinhado à vontade perceptiva, que é aquela do preceito. Ele quer aquilo que Deus quer que ele queira. Ele quer aquilo que é o mandamento de Deus para ele, como o pastor disse muito bem, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre outras coisas. Então, o alinhamento dessas duas vontades, eu vejo como o centro da vontade de Deus. Agora, é muito difícil, nós como pecadores, como miseráveis e como limitados que somos, vivermos essa dimensão da coisa. Então, eu não acho que o centro da vontade de Deus seja uma voz, sabe, que vai me dizer que eu tenho que ir para cá ou para lá. Mas o Deus da Escritura se revelou dizendo qual é a sua vontade para todo ser humano. Quando Paulo começa a tentar pregar o Evangelho em alguns lugares e ele é impedido pelo Espírito de entrar lá para pregar, Paulo sabia uma coisa, a vontade de Deus é que eu pregue o Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho, eu vou viver para a glória dele pregando o Evangelho. E mesmo que o Espírito o impedisse, ele saia e tentava entrar em outro, em outro, em outro. E até que se revela, em sonho para ele, o lugar onde Deus queria que ele fosse pregar o Evangelho. Então, o meu conselho para quem está nos ouvindo agora é o seguinte, faça aquilo que é a vontade de Deus para todo ser humano. E a vontade específica dele para a tua vida, ao longo disso, vai se revelar e você vai poder viver isso de forma extraordinária. O centro da vontade de Deus, ele é bem complexo. Eu venho da mesma escola do Níger. Eu me recordo bem na ordenação, quando o bispo Roberto fez a ordenação de vários pastores, eu estava incluso, a vontade de Deus, ela, gradativamente, você vai sendo provado na vida. Você passa pelas circunstâncias difíceis, o dia mau vem. E nem todos estão preparados para esse dia mau. E quando ele começa a ser apertado, provado, ele acha que, não, a vontade de Deus para a minha vida não é essa, porque ele não resiste, ele não consegue suportar a pressão. A dificuldade é tanta que ele abre mão do que é a vontade de Deus para a vida dele. E se criarmos perspectivas, o Senhor Deus, ele honra. Mas é necessário nós estarmos com as nossas, as nossas vontades alinhadas com a vontade do Senhor. Porque o Senhor Deus, ele sempre vai satisfazer o desejo do nosso coração. É simples. É entregarmos o nosso caminho a ele, confiarmos nele. Agora, virão dificuldades, virão problemas, mas nem por isso você vai estar saindo do centro da vontade de Deus devido às dificuldades e pressões que vêm sobre a sua vida. Isso é constante no ministério. Depois de três décadas, você percebe que as coisas só se repetem, você só precisa permanecer firme com um propósito, não largar os ódios do Senhor. É firme e firme com um propósito no Senhor. É uma coisa que o Níger falou, que é realmente essa coisa... As pessoas têm uma mania de se distanciar da simplicidade. E hoje nós estamos vivendo a geração onde tudo tem que ser, onde a megalomania... Generalizou, né? Generalizou, ou seja, está uma coisa generalizada dentro das nossas comunidades. E aí entra aquela questão que eu falei inicialmente. Às vezes a pessoa acaba sendo levada por circunstâncias e pensa que está no centro da vontade de Deus, mas no fundo ela está fazendo algo para atender essa demanda dessa plateia. A questão da funcionalidade que você falou, dentro da sua realidade. Vou voltar para o meu caso. Durante um tempo na faculdade, iníciozinho, eu me converti aos 17 anos de idade. Nasci num berço evangélico, mas meus pais se afastaram, criança, me afastei. Me converti, de fato, aos 17 anos de idade, já na nova vida, onde estou até hoje. Logo depois, eu entrei para a faculdade muito novo e já estava na faculdade. Durante um tempo, eu comecei a me sentir culpado, como se eu estivesse... Indo de encontro à vontade. Indo de encontro, porque eu não estava indo para Jocum, por favor, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou falando que Deus seja louvado pela vida da Jocum. Só que eu tive colegas meus que foram para a Jocum. Eu não fui. Eu não achei que o meu chamado era largar a faculdade. Eu queria fazer faculdade, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter uma vida ali. E durante um tempo, eu entrei em conflito com isso. Isso é um bom cristão aí, nesse contexto. É isso que eu queria bater nessa tecla. Deus vai chamar pastores? Claro que vai, como me chamou e outras coisas. Mas nosso telespectador agora, querido, talvez esteja chamando para ser pai. Olha, olha, que coisa maravilhosa. Eu vou para o break rapidinho, mas no próximo bloco, a gente volta sobre essa questão, porque às vezes, eu creio que ao estar no centro da vontade, dentro da funcionalidade, eu me lembro de uma frase do Juan Carlos Ortiz, do livro O Discípulo, que me marca, é assim, a faculdade onde você está, ela é um pretexto. Agora, tem gente que está fazendo tudo e esquece do centro da vontade de Deus. Aí a gente volta no segundo bloco, falando sobre estar no centro da vontade de Deus. Eu volto já. Antenados na geral, sempre uma conversa muito boa, esclarecedora e conteúdo aí para a sua vida. Eu volto já. Legal, estamos de volta com Antenados na geral. Sempre uma oportunidade ímpar, singular, muito legal em estarmos juntos e você ficar ligado numa conversa, num assunto, num debate muito interessante para a sua vida. Hoje, a gente está falando sobre estar no centro da vontade de Deus. Eu volto puxando um gancho do primeiro bloco. Quando a gente falava, o pastor Nígia comentava essa coisa de estar no centro da vontade de Deus e muitas vezes de uma coisa, como o Orsino também comentava, de uma coisa simples, né? De um corte muito, vamos dizer assim, natural, entre aspas, né? E normal, entre aspas, de ser bom pai, de ser um estudante na faculdade, ter uma profissão, ser relevante como profissional. Agora, será que às vezes, a gente sendo profissional, bom pai, bom marido, às vezes, mesmo isso tudo certinho, a gente está fora do centro da vontade de Deus? Será que a gente, às vezes, não abandona o chamado em função de uma demanda muito grande dessa sociedade para ter grana, para ter uma série de conquistas, para ter uma série de coisas? E é um corre-corre e, às vezes, se esquece do chamado e de estar no centro da vontade de Deus? Uma vez, um homem chegou para Lutero e falou assim, Lutero, eu quero, eu sou, estava engraxando o sapato dele, ele falou que ele queria ser, queria fazer a vontade de Deus, ele queria largar tudo para ser um pastor. Aí ele falou, rapaz, volte para casa e engraxe os sapatos para a glória de Deus. Que ele estava em dúvida sobre o chamado dele, né? É isso, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, para mim, o centro da vontade de Deus é você viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E quando a gente vive para a glória de Deus, seja em qualquer contexto que exista, a gente vive no centro da vontade de Deus. Eu li um livro muito interessante sobre isso, que é o Ouça ao Espírito, Ouça ao Mundo, do Stott, do John Stott. Ele fala um pouco sobre isso, sobre o cara estar no centro da vontade de Deus sendo um jurista, sendo um arquiteto, sendo alguém formado em relações públicas. É interessante que só você vai poder ocupar esse espaço, esse lugar onde Deus te chamou para ser, e essa dimensão disso. A minha esposa, ela é radiologista, ela estava outro dia conversando com um médico muito altíssimo da área dela, um japonês, e ela pôde falar com ele sobre Deus, cara. Ele falou que não via no sistema, no ser humano, nada de Deus. E aí ela falou, olha como é que eu vejo. E aí foi falando um pouco de como ela via Deus ali, e exemplificando para ele algumas coisas. Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nessa dimensão aí da fé, de uma fé pensada e tal. E aí entrou num momento onde ela pôde ali testemunhar da sua fé, do amor de Cristo. Então, não existe ambiente sobre o qual Cristo não seja Senhor, né? Então, não adianta a gente sacralizar, sabe, essa coisa da vontade de Deus. É só para esse ambiente sacro aqui. Fora daqui, você não está vivendo a vontade de Deus. Isso não existe. A gente vive a vontade de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Uma coisa, gente, que para essa geração difícil de se administrar, é que Deus, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus não tem pressa, né? Deus não tem pressa. É só a gente acompanhar a história que nós vamos ver, né? Quanto tempo foi de Adão até Cristo. Então, e a nossa geração, nós somos a geração do tudo rápido. Para a gente, só é bom se for rápido. O carro é bom, o que corre mais. Computador, o melhor computador é aquele que... Mais rápido. Que abre a tela mais rápido, né? O acesso é mais rápido, enfim. E nós acabamos transferindo isso para a vida espiritual. E com Deus as coisas não funcionam assim. Às vezes, Deus nos leva a viver momentos, situações, que, para você entender, vai levar tempo. E às vezes a nossa geração não quer esperar esse tempo. Esse é o nosso grande drama também. Eu queria, assim, voltando à tua pergunta, né? Você pode estar lá sendo um engenheiro e não estar no centro da vontade de Deus. Aí é a motivação, a verdadeira motivação. Porque se você está lá só para ganhar dinheiro, você não pode estar. Mas se você está lá cumprindo a tua jornada, a tua vida, né? E você quer colocar Deus na história, você pode estar cumprindo a vontade de Deus ali. O que eu acho que também é muito significativo, e foi citado aqui pelo bispo em algum momento, acho que ele citou alguma coisa em sentido, é que a gente marca muita vontade de Deus pelo resultado. E isso é problemático. Pega Hebreus 11. Se for pelo resultado, meu amigo, não tem ninguém ali na vontade de Deus. Porque não conquistaram, não entraram, não viram, e estavam na vontade de Deus. Então tem que ter muito cuidado, porque eu sempre olho pelo resultado. Abandonei tudo, eu em dado momento, abandonei tudo hipoteticamente para vir para o Ministério Pastoral. Aí foi um ministério em tese bem sucedido. Bota o entre aspas aqui. Então, era a vontade de Deus. Abandonei tudo, o ministério não cresceu. Então, não era a vontade de Deus. Como é que eu meço dessa maneira? É difícil medir isso. Como é que se mede um ministério pastoral? Como é que se mede uma chamada? Eu não vou dar uma hipócrita aqui, que em nome de Deus, mais esse pecado eu não quero levar. Já tenho muitos. Eu quero igreja cheia. Eu não vou dizer, ah, não, eu não estou preocupado. Eu sou um pastor. Eu quero que as pessoas estejam ali. Eu não quero chegar num domingo à noite e não ter ninguém das pessoas na igreja. Agora, é essa a medida do meu ministério? Eu tenho que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Porque eu começo a medir, em função, ah, está indo tudo bem, a igreja está crescendo. A gente tem que ter muito cuidado, porque vai em cima de um carisma. Eu conheço homens que eu amo profundamente, que têm um carisma maravilhoso, mas vai em cima do carisma e sem caráter. Porque o carisma é tão poderoso, o carisma é tão poderoso, o cara é tão bom. Que ele atropela. E eu não estou falando de ninguém, de todo meu coração. Não estou ali, não estou sendo ninguém aqui. Pelo contrário, estou repreendido sobre a minha própria vida. Sim. E pedindo a Deus misericórdia da minha própria vida. Porque a verdade é que Deus te dá uma capacidade, e você vai no carisma de tal maneira, que, então, toda a vontade de Deus, igreja cheia, ministério crescendo, tá? Não sei. Também não estou dizendo que não está. Sim. Veja como a coisa é delicada. É. Agora, uma coisa... Até porque se igreja cheia for símbolo de sucesso, né? Termômetro, né? Vontade de Deus, a maior igreja é a igreja católica. Vamos combinar. Se for olhar para a questão do Médica... Polemizou, polemizou. 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 Mas eu queria... A minha questão não é o centro do Médica. Eu queria botar um cafezinho aí. Como identificar que não estou na vontade de Deus, assim? Porque a gente... O Níger coloca ali, o pastor Bispo Edmund também colocou, acerca dessa questão de ter um enfrentamento, ter uma medida de dificuldade, assim, de uma percepção, e às vezes ainda está na vontade de Deus. Como identificar e para poder alinhar a estar no centro da vontade de Deus? Eu gosto muito de música. Então, eu pedi a Deus que eu não ficasse vendo a banda passar. Mas que eu estivesse tocando prato. Mas eu estivesse no meio. Legal. Eu pudesse participar do que Deus tem para a minha vida, que fosse a coisa mais simples. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi ser pastor. Eu comecei um trabalho aos 23 anos. E eu pedi a Deus que eu tivesse a capacidade de ser essa boa terra. Não me importasse se eu fosse frutificar a 30, a 60, a 100 por um, mas que eu frutificasse. Que aonde eu colocasse a planta do pé, que eu abençoasse o local. Então, eu fiz escolhas. E passei já por várias experiências onde eu glorifico a Deus de permanecer de pé. De poder ter criado a minha filha, que eu só tenho uma menina. Já está casada aos seus seis anos. Já está vivendo a sua vida. Como o pastor Mírio comentou, é uma profissional, trabalhou, fez a sua faculdade, sua pós-graduação, criou todas as suas perspectivas e estão crescendo, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. E como o irmão aqui comentou, o pastor, todo mundo quer tudo para ontem. Eles não estão pensando em plantar, preparar bem aquela terra para poder fazer com que a coisa germine, cresça e dê frutos. E o centro da vontade de Deus, você vai aprender no dia a dia, no cotidiano, o Senhor Deus colocando você em provas simples e muitas vezes complexas, para nós. Talvez a minha experiência seja nada em relação ao pastor Níria, onde ele já passou por péssimas dificuldades, problemas, mas eu não teria condições de passar por ele. Mas o centro da vontade de Deus para a vida dele é uma, para a sua é outra, para a minha é outra. Nós somos diferentes, mas eu tenho certeza que se nós permanecermos firmes com um propósito, nós vamos alcançar a nossa vitória. Eu queria tentar ajudar de forma bem prática. Uma, eu já falei aqui, eu não consigo ver ninguém no centro da vontade de Deus se a tua família está arrebentada. Primeiro, volta para a tua casa. Para tudo e volta para a tua casa. De todo o meu coração, inclusive para pastores, colegas pastores. Querido, sua família está arrebentada? Para tudo e volta para a tua casa. Então, assim, começa a pergunta. Começa na base, né? Mas tem que, querido, eu não consigo me ver como homem de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus, estou pregando, estou aqui, estou no debate aqui do Antenada. Esse debate maravilhoso. Eu estou no centro da vontade de Deus e meu filho está lá, está agora, está desgraçado por causa de mim. Que eu sou um pai ausente, que eu sou um pai almito. Não consigo ver, eu não consigo ver isso com a vontade de Deus em nenhum lugar, nenhum do mundo. A segunda coisa, Língu, está na própria dúvida. A dúvida é salutar nesse sentido. Se eu me questiono, eu estou próximo da vontade de Deus. Agora, se eu não me questiono mais, me preocupa. Até porque eu estou aberto para ouvi-lo, né? Exatamente. Eu não consigo ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esteja no centro da vontade de Deus, que não tenha dúvida. Porque você se questiona o tempo todo. Senhor, qual é a minha real motivação? Eu estou aqui porque... O simples fato de ter essa dúvida... Eu já acho que é a ação do Espírito Santo mostrando que você está ali buscando, de fato, tentar estar no centro da vontade de Deus. Agora, o pastor Níger tocou num ponto que, para nós, pastores, é crucial. O pastor que disse que não gosta de igreja cheia, lá no seu íntimo, ele sabe que ele gosta de ver igreja cheia. Agora, o difícil para a gente é trabalhar e ter o discernimento. Por exemplo, às vezes, você gasta tempo, dias, anos, com uma pessoa. Mas aquela pessoa, depois, vai ser usada por Deus para fazer algo... Tem uma coisa aí do quantitativo e do qualitativo, né? Também tem um negócio de uma quantidade que é muito rasa, né? Sim. Jesus tem essa preocupação de se pular, de aprofundamento na formação de pessoas, né? Eu estou passando por uma experiência muito interessante. Eu estou fazendo se pular de uma atriz. E ela vive esse conflito permanente, né? Ou seja, estar interpretando como atriz é algo que ofende a Deus, é algo, sabe? Então, as pessoas têm esses conflitos, são coisas que... E aí é muito difícil, você tem que ter muita paciência para trabalhar isso. E aí, quando você precisa trabalhar isso, a questão numérica, ela te bota para correr disso aí. Então, para nós, pastores, o pastor Níger tocou num ponto muito importante. Às vezes, nós queremos e medimos a vontade de Deus se está indo tudo bem. Nem sempre. Eu vou para o break rapidinho e a gente volta no próximo bloco, com mais antenados na geral. E hoje, com esse assunto muito interessante, e eu trago a sua reflexão. Você está no centro da vontade de Deus? Está em dúvida? Já fui colocado aqui. Se você tem dúvida, quer estar, eu acho que é um bom indicativo. Mas a gente volta no próximo bloco, falando mais um pouco, debatendo, conversando, aprofundando sobre esse tema muito legal. Estar no centro da vontade de Deus. Eu volto já com mais antenados na geral, aqui na Boas Novas. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje, a gente conversando aqui sobre estar no centro da vontade de Deus. Essa é uma busca interessante. Eu queria falar nesse bloco sobre um fato que aconteceu na minha vida, que me facilitou muito. Eu ouvi alguém ministrando sobre a minha vida, de que Deus me usaria com as características das quais Ele me formou. E a gente tem características, do tipo, tem pessoas que lidam bem com pessoas, tem pessoas que lidam bem com números, tem pessoas que lidam bem com máquinas. Coisa de talento, de dom. E Ele me falava, ministrava o meu coração, acerca de que Deus nos usa nisso. Qual a opinião de vocês sobre isso? Ou Deus tem planos diferentes, ou até tem uma dinâmica diferente. Às vezes, você está envolvido com uma coisa, e Deus está falando assim, não, você tem que fazer outra coisa. Estar no centro da minha vontade é outra coisa. O que vocês pensam sobre isso? Uma vez eu vi um pregador falando uma coisa que achei muito interessante. Ele falou que em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele disse, faça ciência. Ou seja, nomeie as espécies. Eles virão até você, você vai conhecer as espécies que eu criei, você vai dar nome a elas. É uma atitude empírica. Faça ciência. E aí, eu fico olhando para as pessoas que hoje têm uma dificuldade com isso, e não conseguem entender. É impressionante como um membro de uma igreja, às vezes, ele fala assim, pastor, como é que eu posso servir a Deus? Aqui, nessa comunidade, o que eu faço? Ele acha que ele só pode servir a Deus se ele, qualquer coisa na igreja, entendeu? Até um cafezinho que ele serve, alguma coisa, mas ele só consegue servir a Deus ali. Aí, isso gera briga de cargo dentro da igreja, né? Porque o cara quer ser alguém que serve mais a Deus que o outro. Briga por ministérios, né? E, às vezes, Deus o talhou para trabalhar com números, o talhou para trabalhar com outra coisa, né? Então, a gente tem que olhar pelas duas óticas, como eu falei daquele negócio do menino, daquele exemplo dos meninos. Pela ótica do preceito, Lincoln, se eu honro a Deus em tudo o que eu faço, eu vivencio a vontade de Deus em tudo o que eu faço, né? No contexto familiar, no contexto do meu trabalho, na minha vida de uma forma geral. Agora, pela ótica do decreto e pela ótica da soberania, ninguém consegue fugir da vontade de Deus. Entende? Porque ela vai se cumprir, é o que você falou. Durante toda a vida, você foi talhado, mesmo sem saber, para algo que Deus queria que você fosse e fizesse, né? Então, lá no final, você vai descobrir que você estava o tempo todo debaixo da soberania de Deus e da vontade de Deus, né? Vivendo a vontade de Deus. Só que você, na prática, precisa observar os preceitos. E aí, você vai viver sobre os preceitos. E aí, você vai tentar honrá-lo em todas as dimensões da vida. Então, os membros da igreja que chegam lá para mim, eu falo, olha, cara, procure uma aptidão, cara. Procure algo que você sinta prazer em fazer e que seja lícito e que seja bom e que você possa somar na sociedade. Seja bênção para os seus irmãos, seja bênção para a sua família, que você possa também conquistar aquilo que você sonha financeiramente, né? Eu não sei por que Deus tem que ser castrador dos meus sonhos. Por que Deus tem que ser alguém que castra os sonhos das pessoas, sabe? Eu não posso sonhar em ter uma boa casa, que é isso. É relevante essa tua fala. Não posso sonhar. Tem gente no nosso meio que canta o seguinte, abandone seus sonhos e sonhe os sonhos de Deus. Mas não existe. Será que Deus não sonha comigo? Exato. Boa essa, hein? É boa. Meu próprio sonho já não é fruto da misericórdia dele, da minha vida. Exato. Não é? Ou será que o que você está sonhando não tem um alinhamento com o sonho de Deus? Mas você sabe por que essa questão? É porque quando eu digo assim, eu abro mão dos meus sonhos, enquanto em alguns momentos até seja necessário. Mas quando eu digo, parece que eu estou fazendo um sacrifício. Então, parece que eu estou me tornando mais recomendável, e por isso estou no centro da vontade de Deus. Isso é um erro básico. Não necessariamente, é? Isso é um erro básico. Eu pastorei há 29 anos e eu nunca deixei a minha vida secular. Eu concilio o pastorear a igreja e os meus trabalhos nas empresas. Já construí várias igrejas, porque a minha especialidade é em construção civil. Então, constantemente estou socorrendo uma instituição, um orfanato, uma igreja que precisa de uma orientação, é um pastor que não tem ideia do que vai fazer. E é uma coisa tão simples. E ele ali na mão de um profissional que não consegue deslanchar. Aí você dá duas ideias e resolve o problema. Mas Deus me talhou para isso. Então, hoje nós temos uma escola de padaria na igreja. Mas por quê? Eu gosto de cozinha. Então, eu faço com que as instituições aprendam a fazer pão, aprendam a fazer o macarrão, aprendam a fazer o nhoque. Eu faço com que eles sejam autossustentáveis. De coisas que eu sei fazer e que Deus tenha abençoado a minha vida. E não vejo dificuldade de estar no centro da vontade de Deus, colocando as minhas aptidões na vontade do Senhor. Eu não cobro para fazer uma consultoria. Apesar que lá em Cascadoura a gente tem que... É, não, não. Tem casos e casos, né? Tinha uma maldade da sua pessoa. Existem casos e casos. Mas a necessidade de nós colocarmos o que Deus vem entalhando para nós, cada um de nós, e deixar Deus fazer uso do que somos, do que temos. Agora, gente, uma coisa muito difícil de se administrar é a questão do sustento. Esse é o grande conflito. que a maioria das pessoas enfrentam. Verdade. Às vezes tem um vetor de uma necessidade que o cara... Será que eu tenho que mudar? Porque eu tenho necessidade. É. Esse é um grande drama, né? Na vida de muitas pessoas, por exemplo. Existem pessoas que querem estar no centro da vontade de Deus e tem esse conflito que você colocou, Linco, em relação a fazer o que gosta e viver. Porque eu acho que a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela sobreviver e ganhar a partir daquilo que ela gosta de fazer. Você tem, por exemplo, eu acho que um exemplo que, para a gente que lida com comunicação, é um exemplo para todos, é o Silvio Santos. O Silvio Santos não precisa fazer o que faz hoje. Não. Mas você percebe no Silvio a alegria de estar ali fazendo o seu programa sempre ali com o seu auditório, enfim, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque está fazendo o que gosta. E, às vezes, as pessoas entram nesse conflito, né? É o prazer para ele fazer. São os melhores profissionais. Os melhores profissionais são aqueles, né? Os melhores médicos são aqueles vocacionários. Não o cara que faz medicina porque quer ganhar dinheiro com medicina. O meu filho faz medicina. Está se formando ano que vem, né? Eu acho uma profissão linda. O que eu converso com ele... Eu acho uma profissão que, se o cara quer servir ao reino, manifestar o reino de Deus, é uma profissão clássica, assim. É um clássico. Exatamente. É onde eu ia chegar. Ele, menino, já de 16, 17 anos, já queria... Entrou na faculdade com 17 anos. Queria já fazer medicina. Num dado momento, eu pensei assim, se é aquele que quer fazer medicina por imposição minha? Aí eu fiquei preocupado com isso. Eu fiquei preocupado com isso. Daí fui conversar com ele. Meu filho, o que você quer fazer? A gente vai apoiar. Agora, tem que ter uma dose. Aqui, pegando aqui a fala, eu tenho que ter uma dose, na hora de descobrir a vontade de Deus, inclusive, entre pragmatismo e ideologia. Porque, por exemplo, a música, o meu músico, né? É maravilhosa. É linda. Mas você vai realmente pagar o preço de querer viver só disso? Para depois você não ficar dizendo que Deus... E culpando, botando na conta de Deus, aquilo que não está. Então, assim, vai devagar e vai vendo as aptidões. Eu sou muito a favor de ver as aptidões. Não tem que ficar esperando uma revelação. Parece que a vontade de Deus só se manifestasse através de uma revelação. Mística. Mística. Deu encontrar alguém na rua que nunca me viu. Por que não é exatamente através daquilo ali que está o desejo no meu coração, né? Que vai germinando em conformidade com a palavra. Sim. O irmãozinho do Cuscuz lá, que passava lá na rua, lá perto da igreja, lá que ele ficava revelando os revelamentos, né? Aí, meu irmão, os crentes e tudo, rapaz. Queria comprar o Cuscuz e mandavam. Queria aquele Cuscuz que vinha um pedaço de Cuscuz e uma profecia, né? Isso, é. Estou sentindo marketing nesse disfarçado, esse negócio aí. É tipo o biscoito chinês, né? Ai, 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 meus irmãos, esqueçam o irmãozinho do Cuscuz, cara. Procurem suas aptidões e vivam, para a glória de Deus, né? Essas aptidões que vocês têm. Isso é extraordinário. Eu acho que a pessoa tem que estar bem, né? É vender Cuscuz? Beleza. Então, seja feliz vendendo seu Cuscuz. Ser motorista? Seja um bom motorista. Não, assim, isso que o Ney já falou, cara, isso é fundamental. Essa coisa do pragmatismo unido, né? Porque você, por exemplo, você tem gente que quer ser músico no Brasil. Só que ser músico no Brasil é complicadíssimo. Muito. Você viver integralmente de música no Brasil. É. É muito complicado. O problema é que depois bota na conta de Deus. Bota. Mas por que Deus permitiu? Mas não pode ter uma estratégia? Exatamente. Não pode ter uma estratégia? O cara pode, o cara pode. Tem N caminhos do cara fazer isso. Sim. O cara pode trilhar uma escadinha e chegar lá. Um dia ele poder ser só músico. Eu tenho um amigo dela. Só que ele tem que trilhar essa escada. Ele tem que conseguir conquistar isso. Eu tenho um amigo que é publicitário. E ele, outro dia nós estávamos conversando, e ele falou que ficou muito frustrado quando o filho dele falou para ele que queria fazer turismo. Ele falou, cara, eu confesso para você que foi difícil ouvir meu filho dizendo que queria fazer turismo. Ele não é evangélico. Mas ele falou, não, mas lá em casa a gente sempre primou pela democracia. Então ele falou, não vou interferir na escolha dele. E hoje ele tem maior orgulho do filho pelo filho ter feito turismo. Porque o filho dele foi para fora. E o filho dele hoje está responsável pela delegação de um país. Que legal. Ou seja, o filho dele está coordenando a vinda de um país aqui para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então ele falou, cara, o meu filho me fez ver um lado do turismo que eu não imaginava que existia. Então às vezes as pessoas criam certos preconceitos e não respeitam a vontade da outra. Parece que a gente está caminhando para entender que a vontade de Deus, então, não é assim tão diferente do meu dia a dia. Sim. Do meu cotidiano. E que a vontade de Deus também está sendo trabalhada desde o meu nascimento, em função de aptidões, talentos, desejos do meu próprio coração. Ela não tem que ser algo tão fora de mim. Ela já está ali sendo trabalhada dentro de mim. Sim. Agora, o grande lance, nós como cristãos, daqueles que querem manifestar o reino de Deus e viver como discípulos de Jesus, é compreender essa, entre aspas, vida secular, profissional, na vida eclesiástica. Aí é que está o problema. Porque há muito preconceito no nosso meio acerca de estar no centro da vontade de Deus que tem que ser um pastor, um músico da igreja, ou um missionário, ou um evangelista. É verdade. Talvez... A gente confunde igreja com reino. Exatamente. A igreja faz parte do reino. A igreja não é o reino. A minha família faz parte do reino. Às vezes o reino está avançando e a igreja está parada. A igreja está paradinha ali no lugar dela. Isso aí gera várias esquizofrenias, né, cara? Por exemplo, tem pastores que tem gente que larga tudo para ser pastor, aí é mal sustentado, não tem dinheiro para sustentar sua família, quebra, às vezes até causa divórcio, porque a maior causa de divórcio é a grana, não é a traição, né? Então, assim, às vezes quebra, tem um problema todo familiar por causa de uma questão simples, não entendeu ainda essa dimensão da vocação. Aí o cara vai para esse ministério e vai trabalhar ali dessa forma complicada. Ele se sente culpado de trabalhar fora, porque ele está se desvencilhando da vontade de Deus, que é ele ser um pastor. Olha que loucura, né? E aí isso vai entrando na cabeça da pessoa de uma forma tão forte e tem denominações inteiras que isso é uma realidade imposta, né? Então, abre os teus olhos, cara. Se abre para o que Deus tem, entende? Porque senão a gente pode se mutilar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente quer conquistar. Verdade. Quer conquistar. Eu vou para o break rapidinho e no próximo bloco, no último bloco, é um assunto, um negócio que vai aquecendo aos poucos, né? Agora está ficando muito fera. A gente volta com mais antenados na geral falando sobre estar no centro da vontade de Deus. Eu fico na expectativa de saber, será que você tem a convicção de que está no centro da vontade de Deus? Eu volto já. No próximo bloco, você vai ficar ligado, de repente vai cair a ficha aí. A gente vem com mais antenados na geral, aqui pelas Boas Novas. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral aqui, com esse assunto muito interessante, falando sobre o centro da vontade de Deus. Eu queria colocar uma parcela de contribuição para os nossos debatedores, é claro. Durante os três blocos, a gente, aprofundando essa questão de entender, estar no centro da vontade de Deus, ficou um pilar para mim que eu queria ouvi-los. Eu tenho lido alguma coisa assim, bastante, um assunto que eu gosto sobre espiritualidade, tem uma base da espiritualidade que é se conhecer. O Orsino começou o debate hoje falando assim, a gente precisa conhecer Deus. Mas eu creio que a gente também precisa se conhecer, a gente precisa se ouvir, sabe? Entender Deus na nossa vida é entender naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente gosta de se envolver, naquilo que nos dá alegria de estar sempre de coisas bacanas, profissões legais. Não estou falando do outro lado, ah, o prazer, coisas erradas. Não, não. De coisas legais, profissões legais, de coisas que você se envolve e aquilo te dá uma realização. Vocês não acham que entender o centro da vontade de Deus também tem a ver em se conhecer? Que muitas pessoas não se conhecem, né? Estão envolvidas em coisas que não sabem muito bem por que estão frustradas, porque no fundo não se conhecem. Não tem uma parcela de se interiorizar e se conhecer? Pô, Lincoln, eu até aprofundaria mais isso dizendo que é impossível conhecer a Deus sem que Deus revele mais de você para você mesmo. É impossível. Isaías, quando viu o torno de Deus, ele fala, ah, de mim, sou um homem de lábios impuros e tal. Deus já começa a revelar quem o cara é, né? Tipo assim, em contraste com Deus, a gente sabe quem a gente é, a gente percebe quem a gente é. E eu acho que o processo da cristianização, do quanto Cristo vai trabalhando em você, passa muito sobre uma lucidez, cara, que vai te dando sobre quem você é, sobre as suas limitações, as suas fraquezas. É interessante ver uma pessoa que fisicamente não dá para exercer uma função, mas forçando, querendo exercer aquela função. É impressionante isso, porque é um autodissernimento zero, né? Zero, zero, zero. É tipo, assim, eu falar assim, eu quero cantar a música do Zezé de Camargo, né? Se você tem a voz do Renato Russo, entendeu? Como é que vai ser isso? Não vai dar, não vai rolar, imagina. Imagina. Chocou no telhado. Como é que vai ser esse negócio? Gostei dessa canja aí. Tem um detalhe, meu, com o que a gente tem. Nós sabemos que no nosso meio existe uma questão também muito complexa, que são pessoas doentes emocionais, né? Inclusive, buscam a igreja no sentido até de se curar, né? Sim, sim, sim. Não, você tem muitas pessoas que têm esquizofrenia, depressão, bipolaridade, tudo isso no nosso meio. E, às vezes, essas pessoas não são confrontadas. E aí a pessoa começa a usar a fé para mascarar uma doença. Porque eu acho que o princípio para a pessoa reconhecer qualquer coisa é fundamental que ela olhe para si. Eu tenho que entender as minhas limitações. Eu tenho que saber no que eu sou bom e no que eu não presto. E a maioria das pessoas que têm problemas emocionais, elas não gostam nem de tocar no assunto. Não tocam no assunto e, quando são confrontadas, elas ficam com raivas. Não gostam de ser confrontadas. Eu sempre comento que pessoas feridas ferem outras pessoas. E nós estamos hoje, dentro das nossas igrejas, com muitas pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que vieram de outros ministérios ou da sua própria vida. E não houve um conserto, não houve uma cura na sua alma. E estão dentro da igreja hoje, ministrando a outras pessoas. Porque é eloquente, porque fala muito bem. E acaba ministrando, você só consegue dar aquilo que você tem. Sim. E nós estamos vendo a quantidade de pessoas sendo contaminadas com o problema emocional de outras pessoas que estão dentro da igreja. Porque só dá o que tem. E nós estamos hoje, nas nossas igrejas, recebendo uma quantidade de coisas negativas na vida das pessoas e depois, para nós consertarmos, misericórdia. Aí vem as esquizofrenias, as pessoas com depressão, essas pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo, com esse distúrbio de déficit de atenção. E começa uma lenha dentro da igreja. E esse mascaramento que o pastor Sino falou, falou muito bem, porque, na verdade, é muito fácil mascarar na fé. O sujeito ora pra caramba, o sujeito busca pra caramba, o sujeito... E ele acha que tudo se resolve nisso, né? Ele disse, eu sou muito espiritual, busco muito a Deus, está tudo resolvido nisso. Então, eu posso participar do coral, eu não preciso ter uma voz. Eu posso ser, sei lá, o que for, eu não preciso me enquadrar naquele... É pra Deus. Naquele, porque é pra Deus. Eu sou um cara de sujeito espiritual, Deus vai me honrar naquilo, vai me dar um som se eu não tiver voz. É por isso que, assim, o autoconhecimento passa pelo autocestionamento. Assim, é você ter coragem de se questionar o tempo todo e questionar, de fato, as suas motivações. Por que que realmente eu tô querendo isso? Porque se você fizer isso, você se força a uma proximidade com Deus. Quando foi dito aqui que a gente se aproxima de Cristo, as coisas vão aparecendo, porque, de fato, quanto mais luz, mais você vê a imperfeição. É por isso que o quanto sou fraco, então, é que sou forte. Porque a minha fragilidade é, na verdade, aquilo que me coloca aqui embaixo. Então, o que me faz pensar assim, mas, puxa, quem sou eu, né? Pobre de mim, miserável que sou. Não é baixa autoestima. É aquela coisa da autoreflexão o tempo todo e do autocestionamento, né? Por que que eu quero? Por que que... Qual é a minha... A motivação no Evangelho, ela é muito importante. A motivação no Evangelho, às vezes, é mais importante, por vezes, é mais importante do que o próprio resultado. Do que o fazer, né? Do que o fazer. Qual é a sua real motivação em ser um pastor? Qual é a sua real motivação em servir a Deus? O que que está por trás disso? Ter coragem de expor isso é muito difícil pra gente. Eu, quando subo no púlpito, vou falar de novo domingo à noite, porque, normalmente, é o dia que a igreja tá... O culto da igreja tá mais lotada, e aquilo traz um contentamento ao meu coração. Eu questiono esse contentamento. Senhor, qual é a real veracidade desse contentamento? Esse contentamento é porque, de fato, eu vejo a igreja cheia e eu falo, puxa, Deus seja louvado, a glória de Deus, ou, no fundo, essa glória de Deus é uma tremenda falsidade, porque, no fundo... É, eu. É. O glória... Uma pessoa que eu quero muito bem, um parente meu, cristão, comprou um carro novo, ganhou um carro novo, e mandou mensagem, mandou foto do carro novo pra mim, e diz assim, toda glória a Deus. Aí aquilo, olha, na hora... Não, na hora, mexeu comigo, sabe por quê? Eu falei assim, será? É uma pessoa que eu quero muito bem. E volto pra mim mesmo. Será que é mesmo? Não é? Aí tem que ter cuidado, tem que questionar, o pastor tem que se questionar. É, o tempo todo. Por que que eu tô achando que o meu sucesso... Por que que eu tô achando que o meu ministério é um fracasso? Ou por que que eu tô achando que ele é um sucesso? Sim. Mas se questione o tempo todo. Porque é o caminho. Eu só queria fazer uma ressalva rápida, já que a gente falou sobre se autoconhecer e tudo mais. Eu acho, Lincoln, que a gente devia deixar as pessoas também conscientes do seguinte. Que esse virar-se pra si mesmo, pra se conhecer e tudo mais, ele pode causar depressão profunda, porque você vai se dar de cara com um demônio. Entende? Então isso pode trazer uma depressão profunda. Então, já que você vai voltar pra si mesmo, pra olhar, e você tem que fazer isso, faça isso levando Cristo contigo. Sim. Entende? O evangelho, a graça, a misericórdia de Deus. Porque quando um pastor sobe no público pra pregar, ele tem motivações mistas juntas. Ele, pelo pecado, ele busca o aplauso, ele busca o reconhecimento. Mas pelo chamado, ele não consegue ficar sem pregar, porque Deus o chamou pra pregar, o enviou pra pregar. Então ele tá fazendo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, a vontade da sua carne. Então ele tem que, o tempo todo, se banhar na graça, se banhar na misericórdia e na bondade de Deus e acreditar que, de fato, Cristo o lavou por inteiro. E Cristo lida melhor com o nosso pecado e a nossa fragilidade do que nós mesmos. Então cuidado com esse autoconhecimento pra você não fazer um conhecimento que... Uma viagem que te condene, te autocondene. Que esse autoconhecimento não nos leve à autocondenação. E um comentáriozinho aqui, assim, no centro da vontade de Deus, de vez em quando vai ter uma pancadinha. Vai, vai, vai. Tem uma pancadinha. Faz, sabe por quê? Que é pra você baixar a bola. É, eu me lembro logo... No centro da vontade de Deus, tem uma pancadinha. Eu me lembro de Jesus no dia de Sêmani. Senhor, afasta de mim esse cálice. Então, Almada, não tem pancadinha. Tudo é só vitória? Cê me desculpa, queridão. Agora, cê me lembrou do Jesus falando que eu furo a balão, né? É. O pregador tá lá todo... Exatamente. Aí Deus vai lá e puf, furo o balão dele. Mas não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter. Porque tu baixa a tua bola. Tu faz assim, rapaz. Olha, rapaz, olha essa soberba aí, rapaz. Tu faz assim, o que é isso? Olha, tá vendo? Olha só, olha quem sou eu. Eu sou um nada, cara. Eu sou um nada. E a agulha de Deus é fininha. E a linha... Você nem percebe. Essa questão que o pastor Del levantou é muito interessante. Por quê? Muitas pessoas pensam que a vontade de Deus é só estar com o microfone na mão. Que a vontade de Deus é só no louvor. Que a vontade de Deus é só... Porque, na verdade, nós buscamos, lá no nosso íntimo, uma realização pessoal. E aí fica essa... Isso que o pastor Níger falou, né? Qual o pastor que não gosta de ver a igreja cheia? Realização pessoal não é pecado. No domingo à noite. O problema é quando ela vira soberba, né? Quando ela vira vaidade. Mas é uma questão que a gente tem que estar se autoavaliando o tempo todo. O tempo todo. É para a glória de Deus, sim, é para a glória de Deus. Mas, no fundo, se você... Eu já ouvi uma história de um pregador que, durante anos, ele ministrava, e toda vez que ele ministrava, centenas de vidas vinham à frente, recebiam a Cristo como salvador. E sempre que ele recebia um elogio, ele transferia. Ele não aceitava no íntimo aquele elogio, porque ele sabia que não era ele que tinha feito aquilo, que era o Espírito Santo através da vida dele, e a glória era de Deus. Mas ele foi ouvindo, 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 ouvindo. Teve um dia que ele ouviu, ele não falou nada, mas ele recebeu e deu um sorriso. Daquele dia em diante, ele começou a enfrentar uma crise ministerial. E nós vivemos isso o tempo todo. Eu tenho um testemunho disso aí que marcou minha vida, foi muito legal. Eu estava ministrando com a Vinerd, né? Os pessoas que me conhecem sabem que eu tocava com a Vinerd e tal. E aí eu pensei, pô, Lico, você tocou muito bem e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu ficava meio em crise em relação a isso, falando, obrigado e tal, Deus abençoe, não sei o que. Aí um pastor chegou, um americano, o Roger Williams, vou dar o crédito, porque foi um cara benção na minha vida. Aí o Roger chegou pra mim e falou, Lico, você agradece, cara, porque às vezes fica um negócio, não, 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 é de Deus, não sei o que. E uma falsa modéstia, sabe? E fica meio hipócrita, né, Lico? Não, e fica falso. Fica um discurso hipócrita, fica falso, fica falso. Não, não, toda a glória é Deus. Fica sete na base. Aí eu tava naquela crise e ele chegou pra mim e falou assim, cara, recebe. Agora, quando você chegar em casa, você devolve pro Senhor. E foi uma experiência na minha vida muito legal. Então, às vezes, você quer, pô, quer me elogiar, pô, eu aceito o elogio. Agora depois, Senhor, eu tô pegando isso aqui que eu recebi, eu tô te devolvendo, porque eu sei que no fundo é oriundo de ti. Agora, é legal você se sentir realizado daquilo que é o cumprimento que Deus tem te conduzido também. Na competência que você tem batalhado, tem ensaiado, tem estudado, tem se envolvido. Ah, às vezes você quer ou não. Não, obrigado, obrigado. Não, ninguém faz nada. Mas é isso aí, Nicão. Agora, o perigo é o culto da lisonja, cara. Você já reparou isso? Que tem algumas igrejas que constroem um ambiente de lisonja tão... Como é que é isso? Exacerbado, cara. Ah, o cara tem que honrar 50 pessoas de todo o culto. É porque se ele não falar o nome das pessoas, as pessoas se sentem diminuídas. Exato. Então, tem que ficar citando o nome. Aí, ele cria essa ambiência, cara. Entende? É. É muito complicado, é muito complicado. Olha, foi uma benção estar com vocês. É muito riquíssimo agradecer o Bispo Edmundo, agradecer o Pastor Del Cordeiro, o Pastor Nis, o Pastor Orsino. Dez segundos para cada um, um agradecimento. E assim, se você se sente no centro da vontade de Deus, dez segundos, Pastor Nis. É, eu gostaria de transferir a pergunta da minha esposa e para os meus filhos. Eu espero que, quando eles estiverem assistindo o programa, eles falem assim, não, o meu marido, minha esposa fala assim, de todo o meu coração, Lico. Que ela diz assim, esse cara tem um monte de erro, mas ele me ama. Ele é marido. E meus filhos falam a mesma coisa. Meu pai já errou muito. Se eles falarem isso, estou no centro da vontade de Deus. Amém. Pastor Orsino. Bom, eu quero agradecer, foi um prazer Lico estar aqui com você. Um abração para o André, para a produção que me convidou. Cara, eu não tenho a menor dúvida que eu estou no centro da vontade de Deus. Quanto a isso, né? Até porque o tempo e a experiência da vida, ela vai te ensinando a entender melhor o que é estar no centro da vontade de Deus. E hoje eu não tenho dúvida que estou. Amém. Dez segundos para o Bispo Edimundo. Você está no centro da vontade de Deus? Eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus e eu peço a Deus para sempre melhorar a minha performance. Amém. Eu sempre acho que posso melhorar. Amém. Três segundos da cordeira. Estão no centro da vontade de Deus. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Deus abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 mais de Deus para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.